Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu tenho uma lista muito especial pra vocês. Eu vou contar quais são os meus clássicos da literatura favoritos. O conceito de clássico dentro da literatura é algo muito abrangente, muito único. Eu tenho me forçado, sim, nos últimos anos, a tentar dar mais chance pra clássicos e tenho descoberto cada história e autor incrível que roubou meu coração. Mas eu também acho que cada um tem que ler no seu tempo, descobrir o tipo de clássico que funciona pra você e no seu próprio ritmo, porque às vezes livros clássicos tendem a ser um pouquinho mais difíceis de ler, sim, até porque eles foram escritos muitos anos atrás e às vezes o vocabulário é muito diferente do que a gente tá acostumado hoje. Mas se tem um clássico que não é só o meu favorito, assim, entre os clássicos, como é um dos meus livros favoritos da vida, é January. E ao contrário da maioria dos clássicos que eu já li, esse aqui, gente, foi aquele tipo de livro que eu não conseguia parar de ler. Logo nas primeiras páginas eu estava completamente apaixonada e eu acho que a escrita da autora, a narrativa dela é extremamente fluida, envolvente, cativante. Aqui a gente vai conhecer a pequena January bem pequenininha mesmo e ali todos os problemas dela dentro da família vai acompanhar o crescimento dessa jovem, com o passar dos anos, as suas dificuldades, as provações e principalmente a formação do caráter dela. Eu acho que o muito incrível dessa história é que a maioria das pessoas pensa que é um romance. É sobre um homem e uma mulher se apaixonando. Mas não, é sobre uma mulher encontrando o seu lugar, acreditando e lutando pelos seus valores e correndo atrás dos seus sonhos, mesmo quando eles levam ela longe das pessoas que ela ama. É muito forte, é muito intenso, é cheio de erros e acertos, de quedas e de tropeços. E o final é um final, assim, que faz a gente ter esperança, sabe? Esperança nos finais felizes, esperança de que quando é pra ser, as coisas simplesmente são. Às vezes demora muito mais do que a gente imagina, mas a gente chega lá. Frankenstein é um livro que é considerado precursor do gênero de terror, mas que pra mim foi uma grande surpresa descobrir que esse livro, ele não é sobre terror. Ele não é sobre um monstro, ele é sobre solidão. E é sobre você, ali, lutando pelos seus sonhos, se descobrindo, passando por provações e deixando que essas emoções conflituosas e muitas vezes tempestuosas tomem conta da sua mente e deem vida a criações que nem sempre são criações de amor e de luz. Às vezes, também, todo mundo tem um lado sombrio. Se a gente pudesse dar voz e razão a esse lado, será que a gente também conseguiria aí dar vida a um monstro? Unir partes de corpos e de seres humanos pra criar um monstro e nos sentir menos solitários? Esse é um tipo de livro que tem muitas metáforas, muitos aprendizados. Conforme você vai mergulhando na escrita da autora e nos temas que ela aborda aqui, você vê que é muito além de tudo que a gente já viu sobre essa história. Não é necessariamente sobre o monstro, mas sim sobre o doutor Frankenstein, o doutor por trás do monstro, aquele que deu voz, deu razão à existência da criatura e os motivos por trás dessa criação. É um livro muito, muito incrível, rico, intenso e emocionante. Com alguns momentos sombrios, sim, que deixam a gente com um pouquinho de medinho, mas esse não é o foco da história. O foco são as emoções e as facetas da mente humana e isso foi uma das coisas que eu mais gostei nessa trama. O Sol é para Todos foi o tipo de clássico que eu demorei muito pra ler. Eu fiz mais de uma tentativa até chegar o momento certo que essa história me cativou. Ele é narrado por uma criança e ele fala sobre um tema muito intenso, que é o racismo, que é a violência e, gente, esse é o tipo de livro que todo mundo deveria ler, todo mundo deveria dar uma chance, porque ele é extremamente rico, emocionante e repleto de aprendizados. Acho que a gente, quando vive em um ambiente cheio de privilégios, nós mergulhamos numa história assim, faz com que a gente repense muito sobre a estrutura da nossa sociedade, sobre os preconceitos que guiam a maioria dos âmbitos sociais aqui, seja no Brasil ou seja no mundo, e o racismo, gente, de uma forma tão tensa. Porque é uma criança narrando e, assim, existem momentos em que você se emociona com a veracidade das palavras dela e com a crueldade por trás das palavras, porque ela não entende diferenças de cor. Isso é algo de adultos, não de criança. Então, assim, é muito intenso, é muito real, é muito maravilhoso. E foi um livro que me mudou. Eu sou muito grata por essa história, porque ela fez com que eu abrisse os olhos pra muitas coisas e aprendesse muito. Eu acho que esse é o poder de um clássico. É um livro que, independente do momento em que você lê, ele te traz uma mensagem sobre os tempos atuais. E o Sol é para Todos é exatamente assim. Ele traz uma mensagem sobre o hoje, apesar de falar sobre uma história que acontece em 1950 e pouco. Não poderia faltar a Jenny Austin nessa lista. Ela é uma das minhas autoras favoritas da vida. E eu tentei escolher um livro dela só pra pôr aqui, mas eu não consegui. Então, dois livros da autora, que são dois clássicos maravilhosos. E livros que eu não vou cansar de indicar aqui no Livros e Fuxicos, que é Persuasão, um dos meus livros favoritos da vida. E, com certeza, o meu favorito da Jenny Austin e Orgulho e Preconceito. Esses são os dois livros dela que mais falaram comigo e que mais me emocionaram, que mais me envolveram. Orgulho e Preconceito é aquela típica história de personagens que são opostos e que acham que não tem nada a ver um com o outro, mas que ao decorrer da história vão descobrir que tem sim muitas coisas similares e que se atraem um pro outro. E Persuasão é aquela história sobre reencontros, sobre perdão, e sobre aquele amor que perdura mesmo com o passar dos anos. Persuasão é muito, muito, muito focado no romance e focado em uma personagem que ela tem um tipo diferente de força, que eu acho muito importante a gente encontrar personagens assim na literatura. Já Orgulho e Preconceito é sobre brigas, sobre diferenças, sobre dificuldades sociais, sobre uma família muito, muito, muito grande e muito diferente, e principalmente sobre disparidade de classes. E são livros lindos, maravilhosos, gostosos de ler. Eu sei que a narrativa da Jane Austen, ela tende a ser um pouco mais detalhada, porque a autora faz uma crítica social, gente. Ela fala sobre o momento que ela estava vivendo, sobre a sociedade, sobre os valores da época, e como sobre ela não concordava com esses valores, como esses valores eram deturpados. Então é muito crítico sim, e exatamente por isso não foca necessariamente só nos personagens, foca em muito mais. Mas toda essa ambientação é muito rica, e faz com que a gente se mergulhe para a época, e também nos pergunte, até hoje, não tem algumas coisas que são assim? Alguns preconceitos sociais, alguns problemas familiares, alguns preconceitos com a figura feminina até mesmo? Então são livros para pensar, mas para se envolver, para se apaixonar, e para terminar com o Coração Quentinho. Falando em Coração Quentinho, não tinha como deixar de citar Mulherzinhas. Esse virou um dos meus clássicos favoritos dos últimos tempos. É uma leitura que eu fiz um pouco mais recente, e eu me encantei com a trama. Ele é um livro, gente, que cada capítulo é como se fosse uma história. Cada capítulo tem início, meio e fim. E ele vai envolvendo, cativando, e deixando para o leitor também mensagens muito importantes. Uma das coisas mais legais desse livro, é que ele foca na mãe, em quatro filhas, e como essas mulheres tão diferentes, sobrevivem em um mesmo teto. E a amizade, e o laço de amor, e de companheirismo incrível que existe entre elas. Cada uma é única, cada uma tem seus sonhos, os seus medos, as suas inseguranças, e as suas características de ponto forte também. E exatamente por isso, é muito bacana a gente mergulhar dentro dessa casa, e aprender com cada uma delas. Uma é mais vaidosa, outra é mais insistente, uma é extremamente tímida, e a outra é aquela que ela é tão bonita, ela é tão querida, que ela sabe como manipular as pessoas. Mas elas reconhecem essas falhas dentro delas, e tentam melhorar ao longo do livro. E é tão bonito, sabe? É como se nós mesmas fôssemos convidadas a refletir, quais são os nossos erros? Quais são as nossas falhas? Quais são aquelas coisas que nós precisávamos melhorar, que a gente precisava deixar pra trás? No dia a dia, sendo mais humilde, sendo mais solícita, ouvindo mais o outro, tendo mais paciência. É um livro muito incrível, e gente, tem esse título, né, de mulherzinhas, mas aqui é sobre forças, sobre essas mulheres tão diferentes, tão únicas e fortes. É incrível. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de terror, de suspense, são gêneros que eu estou tentando me aventurar mais ao longo dos últimos anos, mas que ainda assim eu leio muito pouco dentro dos meus gêneros favoritos aqui. Mas tem um conto especial de um autor que me cativa muito, que é A Morte da Máscara Rubra, e gente do céu, esse foi meu primeiro contato com o autor, com a escrita dele, e eu fiquei completamente encantada. Depois disso, eu li outros contos dele, e contos que acabaram virando até meus favoritos, mais favoritos do que necessariamente, esse da Morte da Máscara Rubra. Só que esse, gente, por ter sido o primeiro, e pelas emoções, e a sensação de terminar esse conto, e de ficar extremamente assustada, eu sempre vou carregar comigo, sabe? Aqui a gente vai falar sobre preconceito, e disparidade de classes. Nós estamos dentro de um castelo, onde as pessoas mais bonitas, mais ricas, e mais influentes, estão fechadas. Enquanto fora desse castelo, a peste está assolando, matando milhares de pessoas. Pobreza, fome, dor, e doença, e as pessoas dentro do castelo, estão o quê? Nem aí, nem aí pra quem tá lá fora, nem aí pra quem tá morrendo, nem aí pra quem tá passando fome, porque elas estão festando, elas estão lindas, bem vestidas, felizes. Então assim, sabe? Tem um panorama social, são poucas páginas, é muito rápido de ler, mas é assustador, por ser tão, tão, tão real. Se você ler hoje, você vai conseguir refletir sobre a sociedade que a gente vive hoje, apesar de ter sido escrito há tanto tempo. Pequeno Príncipe também é um livro incrível, que não tem como falar de clássico favorito, sem falar dessa história. Uma das coisas que eu mais gosto de Pequeno Príncipe, sempre que eu leio essa história, eu aprendo mais. Então assim, existem várias vertentes aqui, o autor escreveu logo depois da guerra, então ele traz esse panorama sobre o que o mundo precisava pra se unir, ele traz meio que uma esperança pra tentar combater a violência, combater a dor, combater a raiva que guiava muitas das nações. Então tem todo um panorama histórico por trás, também tem aqui uma reflexão muito importante sobre o Sete Pecados Capitais. Se a gente começar a pesquisar, a gente vai descobrir milhares de coisas sobre essa história tão rica. É muito bonito, porque reflete o que a gente tem por dentro, e faz a gente pensar em quais são os nossos valores, o que a gente quer carregar, o que realmente importa da vida. É bonito, é emocionante, é fácil de ler, e você consegue ler com uma criança, pra uma criança, e na vida adulta, e em qualquer fase da sua vida. E a certeza é que, independente do momento que você está lendo, você vai aprender algo novo. É um livro realmente com muitas reflexões, muitos aprendizados, e assim, é maravilhoso. Achou que não ia ter um clássico nacional nessa lista? Achou errado. Dom Casmurro foi, eu acho, o meu primeiro contato com a literatura clássica como um todo. Esse eu ainda não tenho o livro físico, porque eu não achei nenhuma edição bonita, e eu queria comprar essas edições antigas, sabe, mas toda vez que eu vou no Cebu, eu vou atrás, ainda vou achar uma edição linda de Dom Casmurro. Eu li emprestado da biblioteca da escola, e eu tenho a sensação, gente, e eu ainda tenho em mim aquela sensação de se apaixonar, de ficar com raiva, de não entender tudo que estava escrito ali, mas ao mesmo tempo sentir as emoções, e de no final todo aquele conflito. Eu acho que é um livro que hoje, como uma mulher adulta, eu entenderia de outra forma, eu interpretaria de outra forma, mas ainda assim, foi muito importante ter lido ali, com os meus 14 anos, porque eu lembro que eu aprendi muito, com a narrativa do autor, com os personagens, e desde naquela idade, eu já ficava desconfiando, questionando, era certo? Será que eu deveria confiar nas palavras que me eram ditas? Qual foi a minha interpretação daquele final? Qual foi a minha interpretação daquela história? E eu lembro de carregar isso comigo, então hoje eu tenho muita vontade de fazer uma releitura dessa história, que eu acho que eu ia absorver muito, muito, muito mais dela, sério, é incrível. E o último livro dessa lista é A Metamorfose, ele é um livro super rapidinho de ler, gente, bem curtinho, e aqui é sobre um homem, ele é um filho que sustenta a casa, os pais e a irmã, que está preso em um trabalho que suga ele horrores, mas que um dia ele vai acordar, não vai conseguir se mexer, porque ele realmente virou um inseto. E aí é assustador, porque a forma como ele lida com isso, primeiro porque ele não sabe o que está acontecendo, não sabe por que ele é um inseto, e também como a família dele reage a isso. Reage a, de repente, o filho prodígio que sustentava a casa, que trabalhava para dar luxo e conforto para os pais, agora não poder mais trabalhar. Tem muitas metáforas aqui. É um livro que pode ser interpretado como depressão, sobre os preceitos do trabalho abusivo, e do trabalho que suga, e que não dá oportunidade de crescimento, e também até mesmo de envelhecimento, enfim, existem várias metáforas, várias interpretações. Também é um tipo de livro que, dependendo da forma que você lê, do momento que você lê, ele vai trazer o significado de frente. E é uma narrativa, assim, muito... Eu começo confusa, porque, cara, como esse homem virou um inseto? Mas que, no final, faz muito sentido e gera muitas reflexões. Eu adoro livros que geram reflexões. E é isso, gente! Esses foram os meus clássicos favoritos, pelo menos os clássicos do momento. Existiam outros para colocar nessa lista, mas eu escolhi os 10 mais. Então, eu quero saber de vocês também. Deixa aqui nos comentários. Ó, eu escolhi 10, mas você vai poder escolher um só, porque eu sou malvada. Deixa aqui nos comentários o seu clássico favorito de todos os tempos. Lembra de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aquele amigo que quer ler um clássico e que, às vezes, não sabe por onde começar? Vai lá! Ajuda Livros e Fuxicos mandando esse vídeo aí para todos os seus amigos. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Um super beijo para vocês! Tchau!